A gente sentou e começou, como um casal, madrugada demais, botamos o fim e foi consciente que a gente junta era só dar e pra trás, dali dia, cê saiu a vir, fez novos amigos, não tô recaindo, contou sua base no nosso combinado, pra vida difícil, valeu Jesus agora o que é que eu faço, com os que zoos que falar, que eu sou grande? morreu Jesus, que da minha cabeça, ideia do que eu posso retirou, através do que eu faço as com os que assim ela, que eu sou grande? morreu Jesus, que da minha cabeça, ideia do que eu posso Philliga o que eu faço morreu Jesus, que da minha cabeça, mês de aqui nós, continuou atrás E a parte que eu faço Como eu traço a você Nos construir Você nos construir Como você me disse Amém 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 Que eu sou um olhar Que eu não tiro você Da minha cabeça Desde aquele nosso último abraço E agora o que é que eu faço? Dou o meu braço a você Eu não estou disposto a ver Você e eu Todos os braços E o Senhor é dos braços